Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, vamos observar os resultados da Unipar Carbocloro, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados, vamos ver aí a performance da empresa, queridinha aí do Luiz Barsi, vamos começar aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral. 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, depois aqui alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes, vamos começar aqui, do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 55,2% de 1.435.000 para 643.614, uma queda de 792.357, lucro bruto recuou 66,5%, lucro operacional caiu 91%, EBITDA recuou 70,9% e o lucro subiu 8,1% de 148.114 para 160.152. Margem bruta caiu 8,9 pontos percentuais de 35,22% para 26,32%. Margem operacional caiu 12,43 pontos percentuais, margem EBITDA recuou 6,99 pp e a margem líquida subiu 14,57 pontos percentuais de 10,31% para 24,88%. Aqui observamos muitas variações negativas, queda de receita e principalmente, porém, o lucro aqui fechou maior, né? Vamos ver aí alguns detalhes aqui brevemente. Observamos que aqui no 4T22 o lucro operacional fechou 223.536 contra 20.000 aqui no 4T23, então houve uma queda bem brusca aqui. Porém, o resultado financeiro líquido aqui no 4T22 foi de 26.104, receitas financeiras. E aqui aumentou bastante, ó, 4T23, 79.726. Com isso, o resultado antes dos tributos, 4T22 foi 249.640, passou para 99.892, ainda assim menor. Porém, aqui houve débito de imposto de renda, contribuição social, menos 101.306. E aqui tivemos crédito 4T23, 61.289, ok? Então, fechou aqui, lucro do período 148.333, atribuído ao sócio 148.114. E aqui, 161.182, atribuído ao sócio 160.152, ok? Apenas para explicar aí por que que houve queda de receita, uma queda bem brusca aí, porém, o lucro fechou maior. Vamos ver aqui, então, a base trimestral agora, 3T23 para o 4T23. A receita caiu 52,9% de 1.366.000 para 643.614. Uma queda de 722.676. Lucro bruto recuou 60%. Lucro operacional, menos 90,6%. EBITDA, menos 70,4%. E o lucro do período caiu 15,7% de 189.908 para 160.152. Margem bruta passou de 30,98% para 26,32%, uma queda de 4,66 pontos percentuais. Margem operacional reduziu 12,59 pp. Margem EBITDA caiu 7,69 pp. E a margem líquida subiu 10,98 pontos percentuais de 13,9% para 24,88%. Aqui também observamos alguns detalhes aí. Houve a crescima aqui da margem. Então, vemos aqui alguns detalhes que... Aqui na parte operacional, lucro operacional, passou de 214.837 para 20.166. E aqui tivemos o maior ganho no 4T23, maior ganho aqui, resultado financeiro líquido, receitas financeiras. E aí fechou o 3T23 com o resultado maior aqui antes dos tributos, 148.916 para 99.892. Porém aqui tivemos aí débito, imposto de renda, contribuição social, menos 58.123. E o crédito aqui ajudou a beneficiar bastante o resultado aqui no final. Acabou aí não sendo tão grande a variação e trouxe uma margem líquida maior. Porém, eu sempre acho muito importante observar o resultado antes dos tributos. Aqui vamos ver detalhes na DRE resumida de 2022 para 2023, resultado global. Porém aqui os números estão bons, não estão ruins, porém estão em queda. O que eu costumo dizer é, não é que os números estão ruins aqui no 4T23. Comparando com o 4T22 e aqui também na base trimestral, os números estão em queda, ok? E quando há tendência de queda de receita, queda de lucro, existe a tendência de queda do valor das ações também, que é uma correção natural do mercado, ok? Não quer dizer que a empresa esteja ruim, quer dizer que os números estão caindo e as ações têm que corrigir também, né? Para manter aí indicadores saudáveis, né? Vamos ver aqui então, 2023 contra 2022. De 2022 para 2023, a receita caiu 32,6% de R$ 7,270,000 para R$ 4,897,000. Uma queda de R$ 2,373,000. Lucro bruto recuou 47,9%, lucro operacional menos 58,8%, EBIT da menos 53,3% e o lucro do período menos 40,6% de R$ 1,325,000 para R$ 7,87,507. Uma redução de R$ 538,413. A margem bruta caiu bastante aqui, hein? Olho na margem bruta aí, em função de custos, passou de 44,77% para 34,66%. Custos, queda de receita, né? Olho aqui na margem bruta. Uma queda de 10,12 pontos percentuais. Margem operacional caiu 12,74pp, margem EBITDA reduziu 11,09pp e a margem líquida caiu 2,16 pontos percentuais de 18,24% para 16,08%. Ainda assim, margem muito boa, porém, estão em queda, né? Olho aqui nas variações negativas. Números bons, novamente, porém, variações negativas. Vamos ver aqui, então, os indicadores para ver se as ações estão com um valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 7,58. Valor da ação utilizada para os cálculos, estou utilizando a Unipsis, R$ 67,65. PEL, últimos 12 meses, R$ 8,92. Um PEL bom, abaixo de 10, ok? Não está caro com base no PEL aqui, ok? Porém, observando aí, se a tendência aí de queda de receita e queda de lucro continuar, pode também haver a tendência aí de, né? As ações caírem para manter um PEL saudável, indicadores saudáveis. PSR, 1,43. PSR, ok. Não está elevado aqui. PVP, 2,9. Eu acho um pouquinho elevado o PVP acima de 2. Valor patrimonial por ação, R$ 23,32. Estamos pagando 190% a mais. Estamos pagando R$ 67,65 por uma ação que vale R$ 23,32, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Então, PVP aqui, 2,9. Está bem elevado o múltiplo aí. Retorno sobre o patrimônio líquido, muito bom. Retorno excelente, 32,5%. Acima de 15% é um retorno muito bom. E aqui está, 32,5. Excelente retorno, ok? Sendo aqui, lucro líquido últimos 12 meses, R$ 7,87.507. Com um patrimônio líquido de R$ 2,422,00. Muito bom aqui. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 2,808,00 para R$ 2,422,00. Capital social realizado aqui do 3T23 para o 4T23 não teve alteração. O número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$ 7,00. Dividendo nos últimos 12 meses, 7,3%. E o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, R$ 79,726,00. Alavancagem, tudo certo por aqui, ok? Posição de caixa aqui, R$ 94,500,00. Então, dívida líquida negativa, caixa positivo. Nada a se preocupar aqui com alavancagem. Vamos ver aqui a DRE resumida então. 2022 para 2023, a receita caiu 32,6% de R$ 7,270,00 para R$ 4,897,00. Uma que era de R$ 2,373,00. Os custos reduziram 20,3% de R$ 4,000,00 para R$ 3,199,00. Uma redução de R$ 815,106,00. Com isso, o lucro bruto caiu 47,9% de R$ 3,255,00 para R$ 1,697,00. Uma redução de R$ 1,558,00 no lucro bruto a menos. Despesas vendas gerais administrativas caíram 13,7% de R$ 7,512,00 para R$ 673,883,00. Uma queda de R$ 106,629,00. Outras despesas ou receitas operacionais caíram 48,5%, no caso aqui, despesas de R$ 111,306,00 para R$ 57,278,00. Uma redução de R$ 54,000,00. Equivalência patrimonial, uma variação negativa de R$ 3,271,00 de R$ 16,772,00 para R$ 13,501,00. Queda de R$ 19,5%, com isso tudo aí. O lucro operacional recuou 58,8% de R$ 2,380,00 para R$ 979,633,00. Uma redução de R$ 1,400,00. Resultado financeiro líquido passou de despesas financeiras de R$ 328,268,00 para receitas de R$ 185,827,00. A variação de R$ 514,00. Resultado antes dos tributos, acho muito importante ver este número aqui, muito mais do que ver o lucro aí, eu acho este número aqui muito importante. Passou de R$ 2,051,00 para R$ 1,165,00, uma queda de 43,2% ou menos R$ 886,529,00. Adicionando imposto de renda e contribuição social, variação positiva de R$ 343,498,00. Fechou aqui R$ 2,022,00 com o lucro de R$ 1,334,00 para R$ 791,272,00. Uma queda de 40,7% ou menos R$ 543,00,00. E atribuída aos sócios de R$ 1,325,00 para R$ 787,507,00. Uma queda de 40,6% ou menos R$ 538,413,00. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram aqui, o NIP3 2024, valendo R$ 69,68,00. Com base na cotação R$ 63,00, uma queda de R$ 6,68,00 ou menos R$ 9,6%. Um ano antes, elas valiam R$ 65,02,00. Com base na cotação R$ 63,00, uma queda de R$ 2,02,00 ou menos R$ 3,1%. Elas começaram em 2023, valendo R$ 80,10,00. Fecharam o ano, valendo R$ 70,39. Uma queda de R$ 9,71,00 ou menos R$ 12,1%. O NIP5, começaram em 2024, valendo R$ 78,11,00, com base na cotação R$ 69,00, uma queda de R$ 9,11,00 ou menos R$ 11,7%. Um ano antes, elas valiam R$ 82,52,00, com base na cotação R$ 69,00, uma queda de R$ 13,52,00 ou menos R$ 16,4%. Elas começaram em 2023, valendo R$ 91,68,00. Fecharam o ano, valendo R$ 78,97,00, uma queda de R$ 12,71,00, ou menos R$ 13,9%. O NIP6 aqui, utilizado para os cálculos, começaram aqui em 2024, valendo R$ 75,42,00, com base na cotação R$ 67,65, uma queda de R$ 7,77,00, ou menos R$ 10,3%. Um ano antes, elas valiam R$ 69,70, com base na cotação R$ 67,65, uma queda de R$ 2,05,00, ou menos R$ 2,9%. Elas começaram em 2023, valendo R$ 85,69, fecharam o ano, valendo R$ 76,59, uma queda de R$ 9,10, ou menos R$ 10,6%. Então, vamos tomar por base aqui, a NIP6, menos R$ 2,9%, ok? Você pode também observar aqui, a NIP3, menos R$ 3,1%, e a NIP5, menos R$ 16,4%. Vamos ver aqui então, a receita caiu, R$ 32,6%, o lucro bruto caiu, R$ 47,9%, lucro operacional reduziu, R$ 58,8%, resultado antes dos tributos caiu, R$ 43,2%, e o lucro caiu, R$ 40,7%, 40,6%, ok? 2022 para 2023, contra aqui, menos R$ 2,9%, o NIP6, 12 meses atrás, menos R$ 16,4%, e menos R$ 3,1%. Vamos ver aqui no gráfico, a NIP6, lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, ó, R$ 85,69, ela foi corrigindo aqui, até o mês 4, e no mês 5, o mercado antecipando o que era da Selic, ela conseguiu se manter um pouquinho aqui nas altas, porém, não sustentou, passou a corrigir de novo. Vamos ver os números aqui então, do 4T22 para 1T23, a receita subiu 9,2% de R$ 1,435,000 para R$ 1,567,000, e o lucro subiu de R$ 148,114 para R$ 251,768, margem de 10,3% para R$ 16,1%. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 15,8% para R$ 1,319,000, e o lucro reduziu 26,3% para R$ 185,676, margem de 14,1%. 2T23 para o 3T23, a receita subiu 3,5% para R$ 1,366,000, e o lucro subiu 2,3% para R$ 189,908, margem de 13,9%, E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23, margem muito boa aí, porém, olha aí nos detalhes que nós observamos aqui no 4T23. Olha na curva que a receita vem fazendo aqui também. Vamos ver os semestres aqui, do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 30,4% de R$ 2,887,000 para R$ 2,009, E o lucro caiu 20% de R$ 437,445, para R$ 350,061, a margem passou de 15,2% para R$ 17,4%, ganha de margem muito bom, porém, olha aqui naquela da receita, né? Naquela do lucro também aqui. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de R$ 3,378,000 para R$ 2,00, e o lucro subiu de R$ 345,955 para R$ 350,000, margem de 10,2%. Olha aqui na curva que a receita vem fazendo, hein? O lucro aqui não está caindo tão aí de forma acentuada, porém, olha na curva aqui da receita, hein? Vamos ver aqui então, 2021, 22, 2023, 2021 para 2022, a receita subiu 15,6% de R$ 6,289,000 para R$ 7,270,000, E o lucro caiu 33,2% de R$ 1,984,000 para R$ 1,325,000, margem de 31,6% para 18,2%. E aqui já observamos 2022 para 2023, queda de receita aqui, queda de lucro, queda de margem, novamente aí, números muito bons, porém, estão em queda, né? Uma das empresas aí queridinhas do Luiz Barsi, né? Já comentei aí no vídeo anterior, uma das favoritas dele, só que não só porque é favorita do Luiz Barsi, um ótimo investidor aí, um modelo aí, né, para muita gente no Brasil, para mim aqui também, porém, a gente tem que aprender, né, observar os números, certamente ele aprendeu isso muito bem, né? Sabe onde entrar, como entrar, onde sair, quando sair, então, a gente segue aí nos exemplos, né? Só que não só porque ele investe bastante aí, não quer dizer que todo momento é o momento correto, né? A gente tem que observar aí as variações do mercado, porque quem comprou aqui em cima, por exemplo, vai ter que esperar um tempinho aí, né? Queremos que chegue lá de volta, só que quem comprou no topo tem que esperar chegar. Então, não é só porque o Luiz Barsi está comprando, a gente vai comprar também, né? A gente pode comprar, só que tem que olhar os números e procurar o momento correto, né? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima! Tchau, 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 tchau!